Ainda era madrugada quando policiais civis de Santo André, no ABC Paulista, saíram para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão, autorizados pela justiça. Para entrar neste apartamento, os investigadores precisaram usar a força. Polícia! Deitado! Polícia! Deita no chão! A estratégia era surpreender os alvos e evitar que eles destruíssem provas. Os acusados aqui são integrantes de uma mesma família, identificados por armazenar e compartilhar imagens de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Pai, mãe e filho foram presos em flagrante. Na delegacia, o filho, constrangido, revelou aos policiais que sofria violência desde a infância. Em todo o estado de São Paulo, incluindo a capital, policiais civis cumpriram 92 mandados. Até o início da tarde, 58 pedófilos foram levados para a cadeia, em cidades da região metropolitana, interior e litoral. No prédio do departamento de homicídios e proteção à pessoa, amanhã foi agitada. Muitos acusados foram levados à delegacia, que investiga crimes sexuais contra crianças. Também foram apreendidos computadores, máquinas fotográficas, facas, revólveres e munições. A quarta fase da Operação Luz da Infância, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, colocou nas ruas de todo o país 1.500 policiais. Através do setor de inteligência do Ministério e buscas nas redes mundiais de computadores, a investigação chegou às identidades e endereços desses pedófilos. No Paraná, seis criminosos foram detidos. Nos computadores dos acusados, os policiais localizaram imagens chocantes de abusos contra crianças e adolescentes. Este homem acessava a internet bem na hora da prisão e não teve como negar o crime. Um crime muito grave e acho que revela o propósito não só aqui do Ministério da Justiça, mas de todas essas forças policiais dos estados que auxiliaram nessa operação. É a justiça e a polícia funcionando, protegendo os mais vulneráveis. É um crime que nos traz até o desgosto, atinge muito fortemente a infância, a adolescência e realmente é muito importante essa coordenação.